Onde é que vamos Katelyn? Isto é mesmo aqui ao lado da estupa Alderley Buddha Gate Alderley Buddha Gate Onde é que vamos fazer? E aqui está As caixas de lixo de Cambodge Pronto, já ligo outra vez Espera aí Espera aí Tchau 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 Pode ser eu não me lembro já o quê Quem andou aqui a fumar a guiazzer Não vou assinar o que eu falo Não vou assinar o que eu falo É ok É vergonha É vergonha É vergonha O que é isso? Obrigado.